Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos, estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí acompanhando, se divertindo, aprendendo junto com a gente, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos, eu sei que muitos de vocês já devem saber o que é que a gente vai fazer na aula de hoje, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide. E a aula de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente está entrando aí na reta final do nosso ano letivo. Então, por isso, hoje nós vamos relembrar as coisas que a gente fez durante esse ano letivo de 2021. Então, a gente já teve umas aulas aí de revisão dos conteúdos que a gente estudou, de resolução de atividades, mas na aula de hoje a gente não vai fazer isso não. Na aula de hoje a gente vai relembrar algumas das coisas que aconteceram aqui no meio digital e também nas escolas de vocês. Então, vamos lá? Topam vir comigo relembrar tudo que rolou durante esse ano letivo de 2021? Então, vamos nessa. A gente teve início do nosso ano letivo no dia 23 de agosto, porque como vocês já sabem, por causa da pandemia, a gente acabou tendo dois anos letivos em um. A gente teve o ano letivo de 2021 e o ano letivo de 2020 durante o ano corrente de 2021. Então, a gente só conseguiu começar no dia 23 de agosto esse ano letivo. E nessa época aí, em agosto, a gente já teve algumas mudanças no cenário da pandemia. Agosto foi o mês com o menor número de mortes por Covid até então. E por causa disso, a gente conseguiu vir para o retorno já semipresencial. Então, a gente já começou 2021 com o retorno semipresencial. A gente teve esse encontro aí nas escolas, que eu acho que todo mundo estava esperando muito tempo por isso. E a gente só teve o 100% presencial mais para o finalzinho do ano. E por que a gente teve esses números mais, essas taxas mais baixas aí de mortes por Covid? Tudo isso foi graças às campanhas de vacinação. No começo do ano de 2021, as vacinas começaram a chegar aqui no Brasil e a ser liberadas para alguns grupos de risco. E conforme a população foi se vacinando, os números de infecção e também de mortes por Covid foram diminuindo. A gente sabe que depois vieram as variantes novas aí, fez com que o número de casos voltasse a subir, mas o número de mortes não está subindo e não estava subindo também naquela época. Então, por isso, a gente conseguiu ter esse retorno tão esperado por todos nós, que foi o momento que a gente voltou para a escola. A gente voltou a ter aula na escola, que professores estavam muito animados para isso e alunos, com certeza, também estavam esperando muito por esse momento, né? Esse encontro, todo mundo ali interagindo depois de passar tanto tempo dentro de casa, isolado, né? Na maior parte do tempo, interagindo só por meio das plataformas digitais. Então, esse momento foi muito comemorado por todos. E as aulas de ciências? O que é que rolou nessas aulas de ciências? Então, nesse momento, voltaram, voltou a ter aula nas escolas, mas continuou tendo essas aulas aqui no YouTube e também na televisão. Inclusive, hoje, é a nossa penúltima aula de ciências, então a gente está na 41ª aula do ano letivo de 2021. E o que foi que a gente viu durante esse ano letivo? A gente viu muita coisa, né? A gente estudou muita coisa. Eu coloquei no quadro só algumas dessas coisas. Então, a gente estudou substâncias e misturas, o método científico, rochas e minerais, as organelas citoplasmáticas, propriedades da matéria, origem e formação do universo, litosfera, hidrosfera e atmosfera, os movimentos da Terra e da Lua, as células, sistema nervoso, os níveis de organização biológica dos seres vivos e muito mais coisa que não caberia aí. A gente, além de ter conteúdo, a gente também teve uns joguinhos aí para vocês continuarem aprendendo, só que de uma forma mais leve, mais dinâmica, brincando aí, que eu tenho certeza que vocês curtiram ter esses joguinhos aí para facilitar esse aprendizado. Só que a gente também teve, aqui no meio digital, não só as minhas aulas. A gente teve um momento que foi muito bacana, um quadro muito bacana, que foi o Adoro Ciências, que é comandado pela professora Suzana Santiago. Então, hoje, a gente, nesse momento, a gente vai relembrar esse primeiro quadro do Adoro Ciências do ano letivo de 2021 para vocês relembrarem o que foi que aconteceu lá. Então, bora nessa? Vou liberar o vídeo aí para vocês. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Suzana Santiago, sou professora de Ciências da Rede Municipal de Educação da cidade de Feira de Santana. Hoje eu estou aqui com vocês, não para uma aula tradicional de Ciências, mas porque nos próximos encontros eu vou te ensinar a fazer Ciências na prática. Nós vamos aprender, ao longo das próximas semanas, diversos experimentos muito legais. Uma das coisas que os alunos mais gostam nas aulas de Ciências é fazer as experiências, não é? Eu tenho certeza que você também é um deles. E me diz, você já fez algum experimento? Se sim, que maravilha! Tenho certeza que você amou, que foi muito divertido. E se não fez ainda, não se preocupa, porque a gente vai aprender a fazer várias experiências fáceis com materiais muito simples que você tem aí na sua casa. Mas antes da gente falar de qualquer experiência, eu queria te dizer que aqui em Feira de Santana nós temos um grupo de professores, são mais de 60 professores de Ciências, que fazem um trabalho belíssimo. Eles realizam muitos experimentos, fazem maquetes, constroem jogos, utilizam materiais reciclados, muita coisa bacana. E esse grupo, essa minha turma, me ajudou com várias ideias de experimentos para a gente trabalhar nos próximos encontros. Então eu queria agradecê-los imensamente por essa ajuda. E eu tenho uma surpresa. Eu fiz um desafio e propus a eles que gravassem um videozinho curtinho, se apresentando, para mostrar para vocês os trabalhos belíssimos que eles vêm realizando na nossa cidade. Então, Feira de Santana tem uma equipe linda de professores de Ciências fazendo um trabalho maravilhoso. Vem comigo e vamos conhecer alguns deles. Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula, do Centro de Educação Básica da UFES. E gostaria de mostrar a vocês um pouco do trabalho que já vem sendo desenvolvido na rede, através da produção realizada pelos alunos de jogos, brinquedos, experimentos e, principalmente, construção de modelos que podem não só facilitar o aprendizado, como também tornar as aulas de ciências mais divertidas. e, por favor, se inscreva no canal. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou professora Jaciara, professora da Rede de Ciências da Escola Monsenhor Mário Pessoa e eu vou mostrar para vocês o experimento que eu fiz com meus alunos para explicar algumas propriedades dos gases, como pressão, expansão e a pressão atmosférica. Quer vir comigo? A gente vai precisar de uma garrafa vazia, transparente, ou feita melhor, de um prato ou um recipiente para colocar a vela e água. A água está colorida, não tem nenhum efeito no experimento, só para ajudar a melhorar a visualização. E aí, por que será que a água entrou na garrafa depois que ela apagou? Vamos experimentar, vamos investigar? Meus alunos já sabem. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou Tara Laís dos Santos, professora de Ciências da Rede Municipal de Feira de Santana. Vim aqui hoje compartilhar com vocês duas atividades que eu fiz com meus alunos e que foram muito legais. A primeira foi realizada lá no Centro de Educação Monteiro Lobato, com as turmas do sexto ano. Estávamos abordando conceitos relacionados aos fenômenos geológicos e os alunos produziram modelos de vulcões que ficaram sensacionais. A segunda foi uma atividade interdisciplinar realizada entre as áreas de Ciências, Matemática e Geografia, lá na Escola Municipal em Silda Ramos de Souza, onde os alunos do oitavo e nono ano fizeram pesquisas na própria comunidade relacionadas ao descarte inadequado do óleo de cozinha. Olá, pessoal! Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da Rede Municipal, lá na Escola Chico Mendes, no Campo Limpo. E eu vou mostrar para vocês um experimento de identificador de ácido base com chá de repolho roxo que eu fiz e que ficou bem bacana, todo mundo gosta de assistir. Legenda Adriana Zanotto Olá, pessoal! Eu sou Edneide, professora de Ciências do Centro Integrado de Educação, professor Josuelito Falcão de Amorim, e estou aqui para mostrar a vocês, através de fotos, uma atividade que eu gosto muito de desenvolver com meus alunos, que é a construção de maquetes de células bacteriana, animal e vegetal. Legenda Adriana Zanotto Eita, quanto trabalho lindo! Essa turma é realmente criativa, inteligente, comprometida. E os alunos que fizeram esses trabalhos? Está reconhecendo algumas dessas fotos? Foi um dos seus trabalhos que apareceu aí? E se não foi o seu, você já fez algum? Mas não acabou, não! Tem mais vindo por aí! Vamos lá continuar! Olá, eu sou Pró Adriana, Pró de Ciências da ESIM, 15 de novembro. Nossas aulas de Ciências propiciam momentos de observação, de investigação e muitas construções. E não foi diferente nesse período de aulas remotas. Construímos modelos celulares, dos movimentos de rotação e translação da Terra, além de experimento durante as aulas. Segue alguns registros para vocês. Um beijo! Olá, eu sou a professora Canine Brandão, professora da Escola Municipal Doutor Colbert Martins da Silva. Eu, juntamente com a professora Valéria Alves, professora de língua portuguesa, realizamos no ano de 2019 um trabalho sobre vermicompostagem, a construção e o acompanhamento de um minhocário na nossa escola. Olá, meu nome é Lorena, sou professora de ciências, trabalho na Escola Rosa Maria Esperidão Leite, na Matinha. E eu gosto de trabalhar com os meus alunos, usando alguns experimentos durante as aulas. O que eu mais gosto é o de indicadores de ácido básico, como repolho roxo. Vou mostrar para vocês nas fotos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos entortar esse feixe de luz com água e açúcar. Observem que o feixe de luz consegue atravessar o objeto de vidro, no caso o aquário, ele entra no ambiente aquático que está com açúcar dissolvido. O feixe não consegue atravessar a superfície da água açucarada e atingir a atmosfera. Ele faz essa curva. Devido à densidade do ambiente, o meio mais denso impede que o feixe de luz atravesse para a atmosfera, que é o meio menos denso. Que trabalho lindo, não é? Fenomenal. Fico até emocionada aqui de ver tanta coisa bonita, de ver tanto amor à ciência e tanta dedicação ao ensino. E também de ver tantos estudantes que aí aceitam os desafios de seus professores e realizam esses trabalhos maravilhosos. Uma salva de palmas, tanto para os professores de ciências que fazem essas propostas incríveis, quanto para vocês, estudantes, que vão lá, botam a mão na massa e realizam esse trabalho. Então, vamos junto comigo aqui bater palmas, porque todo mundo que está relacionado a esse trabalho merece. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe por que em ciências a gente realiza experimentos? Os experimentos científicos tão famosos? Por que em ciência é necessário realizá-los? Eu te faço um convite. Vem junto comigo descobrir. O método científico está na base das descobertas da ciência. Ele é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo produzir um conhecimento confiável, diminuindo as chances de erro. Um dos passos do método científico é a experimentação, ou seja, a realização de testes e experimentos para verificar um fenômeno e testar algo. Quando estudamos os assuntos de ciências, existem alguns experimentos que nos mostram que aquilo que estamos estudando é verdadeiro e realmente acontece. Agora vamos fazer um experimento? Eu tenho uma pergunta antes do experimento para você. Essa garrafa aqui, ela está vazia ou ela está cheia? Quem respondeu que essa garrafa está cheia acertou. Ué, professora, como assim? Como que essa garrafa está cheia? Bom, ela está cheia de ar. E como é que eu posso te provar isso? Realizando uma experiência. Então anota aí que esse material é muito facinho de você conseguir. Você vai precisar de uma garrafinha e de um pedacinho de papel. Você vai embolar o papelzinho até formar uma pequena bolinha. Vai pegar a garrafa, vai colocá-la deitada e vai equilibrar a bolinha bem na boca na entrada da garrafa. Depois, você vai tentar assoprar essa bolinha para dentro da garrafa. Bom, se a garrafa estiver vazia, então a bolinha vai entrar sem problema, não é? Mas se a garrafa estiver cheia de ar, essa bolinha não vai conseguir entrar se o ar que está aqui dentro não sair. Veja só. Vamos fazer o seguinte. Vira a garrafa e dá um assopro bem forte. Por que que isso acontece? O ar que você assopra tampa a área da boca da garrafa e impede que o ar dentro da garrafa saia. Por mais que esse ar empurre a bolinha, se não der espaço para o ar que está dentro da garrafa sair, a bolinha não consegue entrar. Então, ela bate no ar dentro da garrafa e retorna. E aí? Gostou do nosso vídeo? Na próxima semana, eu já vou te adiantar, hein? A gente vai ter um experimento lindo de ver aqui no nosso encontro. Então, você já vai se preparando e deixa reservado aí no seu caderno um espacinho para você sempre anotar quais são os materiais e o passo a passo das experiências que a gente vai aprender juntos, hein? E por hoje, é só. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau! Então, gente, a gente viu aí o primeiro vídeo do Adoro Ciências desse ano leitivo de 2021. Lembrando que as atividades que vocês viram aí nesse vídeo foram realizadas antes da pandemia. Foram realizadas nos anos de 2019, 2018. Foi só esse primeiro dia aí, foi só para mostrar esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na rede. Mas tem muito trabalho que foi desenvolvido no ensino remoto também. E eu trouxe alguns deles para mostrar para vocês agora. Vamos lá? Então, como eu falei, teve muita coisa que foi realizada nas escolas. Então, a gente teve as coisas aqui no meio digital, né? Tiveram as aulas no YouTube, essas aulas na TV, as aulas da professora Suzana lá do Adoro Ciências. Mas teve muito trabalho desenvolvido também dentro das escolas. E fora também, como a gente vai ver nas próximas imagens que estiverem aí. Vamos conhecer esses trabalhos. Então, esse primeiro trabalho que eu trouxe para vocês foi desenvolvido pela professora Edvânia Carvalho. E ela fez uma árvore científica com os alunos dela, agora no ano leitivo de 2021. A professora Edvânia trabalha lá no Centro Integrado de Educação Municipal, o professor Juselito Falcão de Amorim. Então, qual era a proposta dessa atividade? No finalzinho do ano leitivo, ela entregou uma bolinha dessas, parecendo essas bolas de Natal, das árvores de Natal, para cada um dos alunos e pediu para que eles fizessem ilustrações relacionadas a alguns dos conteúdos que foram vistos em ciências no ano leitivo de 2021. E o resultado foi esse aí, super legal que vocês estão vendo. Ficou essa árvore bem bonita, bem colorida, cheia de assuntos científicos. Parabéns para a professora Edvânia. Agora teve também a professora Daiane Trabuco, mais uns professores de outras áreas, não foram só professores de ciências, ela é de ciências, mas tiveram professores de outras áreas que levaram os alunos para a Fenatifs, que é uma feira de teatro que é promovida em parceria com o Pulca, que é daqui da nossa cidade. Então, eles levaram os alunos para assistir essa peça e com certeza eles devem ter se divertido muito, né? Dá para ver pelas carinhas deles aí, mesmo de máscara, a gente consegue ver pelo olhinho deles como eles estavam curtindo esse momento. Então, só de sair da sala de aula, só de poder estar com outras pessoas e também de ter esse momento cultural, com certeza, depois de todo o tempo que a gente ficou em isolamento, deve ter sido muito bacana para eles. Então, parabéns para a professora Daiane também, para os colegas dela lá do Centro de Educação Monteiro Lobato. E depois de tudo isso que a gente viu aqui, nesse nosso momento de hoje, eu só tenho a dizer para vocês que a gente tem muito que se orgulhar do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores da Rede Municipal de Feira de Santana, em especial os professores de ciências, né? Que eu tenho que defender a minha área. Então, todos os professores estão de parabéns por toda essa criatividade, mesmo diante de tantos obstáculos que a gente enfrentou nesses últimos dois anos. Parabéns, professores, e parabéns para os alunos também por toparem esses desafios e por não terem desistido de permanecer na escola. Então, que ótimo que a gente tenha esses momentos aí para relembrar aqui. E muito obrigada por estarem comigo hoje. Ainda não acabou, a gente ainda tem mais um encontro antes de encerrar esse ano letivo. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente se vê ainda mais uma vezinha durante esse ano. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.